A perseguição faz parte do crescimento Não pense em entrar de novo dentro daquela caverna que tu pensou em entrar de depressão Porque senão toda a carreira brilhante que eu preparei pra ti será interrompida Não dá pause Para de ficar dando stop naquilo que eu apertei o play Para de ficar recuando naquilo que eu mandei você ir Vai e seja forte, seja corajoso Enfrenta todos Com a cabeça erguida e o peito estufado Porque quando eu fizer tu sentar no trono que eu separei pra ti Terão que reconhecer e entenderão que eu sou Deus sobre ti Não entra na caverna de depressão porque a tua mente é uma guerra tão grande que loucuras passam por aí E eu não permito, o tempo de romper chegou Eu vou te apresentar tantos lugares que tu nunca nem pensou em sair Entra na oportunidade que eu abro pra ti, entra por essa porta aqui, a de abrir É a segunda oportunidade que eu vou te dar, a primeira tu perdeu, não perca essa de novo não Tem um anjo aqui, ó A glória de Deus está aqui, ó A glória de Deus está aqui, ó A glória de Deus está aqui, ó